Aqui estamos no Centro Histórico de Salvador, na Bahia. O elevador Lacerda, primeiro elevador urbano do mundo, serve de transporte público entre a Praça Cairu, na Cidade Baixa, e a Praça Tomé de Souza, na Cidade Alta, onde se encontra o Centro Histórico. O elevador oferece uma maravilhosa vista da Bahia de Todos os Santos. Na Cidade Alta está a Prefeitura Municipal, o Palácio Rio Branco e todos os encantos arquitetônicos do Pelourinho. O Pelourinho é repleto de museus, teatros, igrejas e monumentos de grande valor histórico. Atualmente, Pelourinho é repleto de celebrações de ritmos, sabores e alegrias, numa mistura de culturas e sentimentos. Estando na Cidade Alta, não deixe de visitar a Fundação Casa de Jorge Amado, o Largo do Pelourinho, a Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, o Largo do Cruzeiro de São Francisco, a Igreja e o Convento de São Francisco, a Praça Terreiro de Jesus, a Catedral Basílica e a Praça da Sé, a Igreja do Carmo, a Casa do Olodum, o Monumento da Cruz Caída, a Igreja da Ordem Terceira de São Francisco e o Elevador Lacerda. Já na Cidade Baixa, podemos visitar o Cais com Vista para a Bahia de Todos os Santos e para o Forte São Marcelo. Também podemos visitar o Mercado Modelo e a Basílica Santuário Nossa Senhora da Conceição da Praia. Você também pode conferir nossos vídeos de Salvador de 2019. Deixaremos os links na descrição. E continue conosco. Seguiremos rumo ao Norte da Bahia. Até breve!